Então galera é o seguinte, hoje é uma live de planejamento de caso clínico um planejamento de caso clínico dos nossos alunos do Sniper então toda semana eu pego algum caso dos nossos alunos, dos nossos grupos das turmas e venho e apresento aqui esse caso e aí se vira nos 30 e aí eu tenho 30 minutos aí para poder elaborar dar uma luz, porque não dá para fazer um planejamento completo num período tão rápido sem algumas informações importantes como por exemplo, queixa principal, histórico ortodôntico sintomatologia da articulação temporomandibular respiração, padrão respiratório então muitas condições importantes não são possíveis de a gente passar isso aqui então o intuito é realmente ele fazer um planejamento mas uma coisa mais para dar uma luz falar assim, olha você pode ir por aqui, pode ir por aqui vai depender disso, disso e disso e aí ele já com toda a informação na mão, com o paciente ele consegue desenrolar isso e geralmente é os casos mais complicados porque a galera realmente já está voando tanto que a gente tem recebido muito da turma nova porque a galera das turmas mais antigas aí já estão voando já eles que estão me ajudando a planejar meus casos do consultório eles é que me ajudam eu mando lá no grupo, fala aí galera como é que é isso aqui mando tudo para eles lá e aí eles me ajudam beleza? então é isso aí, sejam bem-vindos estou dando um spoilerzinho aí do que vem pela frente o caso de hoje gente mais um caso mais um caso aí um abacaxi para a gente descascar vou precisar da ajuda de vocês por isso vou deixar a caixa aí de o box de comentários aberto aberto por enquanto caso o comentário esteja tampando alguma informação importante do slide vocês podem me avisar pede para fechar aí para fechar os comentários desativar os comentários eu desativo os comentários beleza? então se vocês sentirem que a conversa, o chat está tampando alguma informação importante porque dependendo da dimensão do celular muda isso então de repente para alguém pode estar atrapalhando e aí me avisa que eu desativo os comentários e a gente continua se falando pelo boxzinho de perguntas que fica ali embaixo então ali no canto aqui olha tem um boxzinho de perguntas que pode ser um balãozinho com interrogação ou um quadradinho com interrogação você pode se comunicar enquanto os comentários estejam desativados bom galera sem muita delonga espero que vocês já vocês tenham enviado e disparado o aviãozinho para os amigos ortodontistas vou colocar o caso aqui do nosso colega colega aí da turma 5 deixa eu ver se ele está presente aqui deixa eu ver se ele está presente aqui vamos ver espera aí deixa eu procurar ele aqui cadê não consigo procurar aqui tem muita gente não está dando quer dizer muita gente não ah que achei beleza Zé Arnaldo está aqui maravilha o dono do caso clínico está aqui beleza Zé Arnaldo na hora que eu te achei você já tinha comentado aqui você foi mais rápido que eu sniper seguinte meu amigo fala um pouquinho para a gente antes da gente começar primeiro fala para a gente escreve para a gente qual é a queixa principal eu antes chamava para entrar na live comigo mas tinha gente que ficava com vergonha e acabava também que eu não conseguia colocar o slide então eu não consigo botar slide com o convidado pelo menos eu ainda não aprendi a fazer isso quem sabe daqui a pouco ele habilite essa função aqui para mim ainda não apareceu mas enfim escreve para mim a queixa principal tá desse paciente só para a gente ter um norte do que que é o que mais motiva o paciente a fazer o tratamento ortodôntico tá bom então escreve aí para a gente pode colocar aí para mim nos comentários Zé Arnaldo qual é a motivação da busca do tratamento é um paciente que tem aqui uma contenção olha só então pessoal é um paciente que já fez já foi submetido a um tratamento ortodôntico tá então eu vou passar de novo tá então eu não vou bloquear agora os comentários porque eu estou esperando o colega escrever ali a queixa principal tá então a partir do momento que ele escreva queixa principal é a oclusão beleza não tem nada da face que incomode esse paciente o perfil dele não tem queixa do perfil pra ele o perfil tá legal porque é o seguinte já fez tratamento ortodôntico durante 3 anos né deixaram de uma maneira eu coloquei aqui a tele mas essa tele ela não está muito bem orientada eu me baseei na face dele e no plano de Frankfurt também e essa seria a posição ideal aí da tele desse paciente tá então vejam só o que eu percebo nesse paciente ele é um paciente classe 3 olha lá como vocês podem ver facialmente ele tem uma discrepância sagital de um paciente padrão 3 tá e a oclusão é uma oclusão ainda classe 3 tá muito compensada né o que até atrapalha um pouco nos nossos futuros procedimentos então qualquer passo que nós venhamos a dar na direção de compensação a gente já começa com saldo negativo né então a gente já começa levando um 7 a 1 aí no placar entendeu então é um caso muito complicado pra tentar compensar o que já está compensado e mesmo compensado não foi não tá legal agora agora é o seguinte vamos lá vamos começar aqui do início fácil tá bom então o paciente que apresenta ali uma face equilibrada num perfil ele tem uma discrepância onde nós podemos perceber um desvio né do mento pro lado esquerdo dele e a panorâmica mostra uma diferença mesmo de ramo e assimetria de cóndulos não sei porque que saiu ah então tá certo tá aparecendo o cóndulo ali porque fica bem pequenininho tá e aí as fotos elas foram tiradas fotografia da documentação que a gente até agora colocou uma norma que não vai valer mais porque aí perde muita qualidade na hora de passar porque a imagem já fica pequena quando não fica numa numa qualidade original né do arquivo mesmo que vem da radiologia aí fica mais complicado mas acredita em mim a maxila ela a linha média superior está coincidente a inferior está desviada tá bom nós temos uma discrepância facial sagital fica nítido que existe uma falta de maxila uma falta de projeção maxilar eu poderia facilmente traçar na vertical verdadeira uma linha passando no subnasal aí pra baixo e eu seria ficaria óbvio que esse lábio inferior tá não tá legal não tá de acordo não tá acompanhando tá bom então se tem alguém que deveria ser alterado facialmente é a maxila e quando a gente olha a oclusão desse paciente eu bati o olho muito rápido porque eu fui montando ele aqui no padrão né fui montando no slide mas quando a gente bate o olho rápido tá deixa eu desativar um pouquinho os comentários aqui agora só pra poder mostrar as fotos intrabucais aqui não recebi foto oclusal pessoal desculpa tá isso não vai acontecer mais daqui pra frente a gente já criou um padrão então o aluno ele vai ter que mandar dentro do padrão senão não vai participar então hoje passou desapercebido quando eu vi já era tarde pra recrutar um outro caso né e a gente já tinha falado pro pro Zé Arnaldo que seria hoje o dia dele então ficaria muito desagradável com o colega e ele merece total minha atenção tá bom mas nos próximos com certeza a gente vai deixar mais completo aí as informações tá ok mas enfim olha só oclusão dele retrata exatamente o que a face tá mostrando né uma relação de discrepância de classe 3 e aí também evidencia que a maxila ela não tá de acordo com a mandíbula e o arco mandibular já foi tentado compensar ali ao extremo a nível de inclinação né então a nível de inclinação aquilo já foi compensado ali ao extremo tá agora a maxila não a maxila quando nós olhamos aqui na tele e eu vou colocar já a posição da tele é corrigida tá bom então a tele corrigida reparem que a maxila não foi mexida não foi alterada e essa maxila tá trésica olha a transversal ela tem ele tem mordida cruzada de um lado e topo a topo do outro a maxila tá trésica e pacientes classe 3 assim olha é normal você perceber uma atresia maxilar no sentido sagital refletindo no transversal porque vejam bem essa maxila ela está ocluindo numa largura num diâmetro maior do arco mandibular e se o arco é parabólico né quanto mais posterior a maxila o arco maxilar oclui mais vai ficar tendendo a cruzar a mordida no posterior então as vezes o problema desse paciente é sagital e ponto esse transversal que está aí é por conta da relação de classe 3 ao corrigir ao corrigir essa relação de classe 3 pode ser que descruze porque ele vai ocluir numa posição mais anterior do arco mandibular fez sentido isso aí para vocês? toca no coraçãozinho e deixa eu colocar aqui os comentários comentem aí o que vocês acharam dessa minha observação tá porque isso é muito importante que você entenda para poder seguirmos nesse raciocínio tá então se você entende que um paciente que tem uma oclusão classe 3 ele tem uma relação antero-posterior que favorece a um problema transversal mas que esse problema transversal ele fica corrigido naturalmente a partir do momento que você faz a correção sagital então as vezes você vai fazer uma expansão num paciente desse e que não precisa eu estou afirmando que não precisa não eu estou falando que o ideal para esse paciente seria fazer um setup tá bom como assim um setup pega os modelos tá José Arnaldo você vai fazer esse exercício aí você vai pegar os modelos e vai colocar em classe 1 coloca em classe 1 de molar tá bom coloca em classe 1 de molar porque ali no anterior tem diastemas tem uma tem a compensação da inclinação e angulação dos caninos inferiores inclinação dos incisivos e angulação dos caninos inferiores então acaba que a relação do canino ela pode não evidenciar o que realmente seria a classe 1 desse paciente então relaciona os molares em classe 1 e aí você vai ver o transversal desse paciente se você sentir que o transversal está comprometido você precisa expandir se não beleza é um problema sagital como que a gente faz para corrigir isso eu preciso que essa maxila vá para frente é possível melhorar o perfil desse paciente vamos lá vou voltar aqui a mostrar o perfil do paciente olha só é possível obter uma melhora desse perfil as custas de projeção da maxila sim porque veja bem os dentes os incisivos eles estão verticalizados se a gente traçar ali um 1pp que é o longo eixo do incisivo superior com plano palatino nós vamos observar que esse incisivo ele está em uma posição mais verticalizada e que cabe uma compensação nesse arco maxilar agora no arco mandibular não no arco mandibular já está praticamente ali no limite eu não posso ir muito além disso dá para compensar mais um pouquinho até dá mas o foco deve ser no arco superior deve ser no arco superior tá legal então qual seria o caminho ali tá bom o caminho mais rápido e fácil é você descompensar e mandar o paciente para a cirurgia esse é o caminho mais rápido mais eficiente quando a gente fala de eficiência a gente põe na balança resultado por tempo então se você quer eficiência esse paciente é um paciente um bom um bom candidato a uma cirurgia ortognática tá bom agora é possível fazer algum tipo de compensação né talvez ali né um elástico de classe 3 potencializando a mesialização dos superiores né então de repente usar você tem várias opções aí eu vou te dar um leque de caminhos para compensar o sagital superior tá bom então agora vamos fazer um brainstorming para né ideias ideias tá ideias aí para que a gente possa estar fazendo a compensação no arco superior depois a gente volta a falar do inferior então suponhamos que já esteja compensado o arco inferior claro que ali tem um dente que está ausente um espaço que depois a gente vai discutir sobre esse espaço mas vamos pôr que o arco inferior ele já tenha sido compensado olha lá tá então como nós poderíamos fazer uma compensação no arco superior você pode pensar assim ah um elástico de classe 3 né realmente o elástico de classe 3 excelente mas o elástico de classe 3 ele vai trazer um efeito que já está exagerado no arco inferior que é a lingualização dos incisivos então nós já temos os incisivos muito lingualizados você vai colocar um elástico classe 3 saiba que vai piorar agora você pode usar o elástico classe 3 pode aí você faz assim olha você coloca como o colega falou aqui ou a colega não sei de fazer um controle de torque tá você pode colocar um torque diferenciado como por exemplo da prescrição biofuncional que é uma prescrição que vestibulariza que tem um torque de coroa ali positivo ele tem um torque vestibular de coroa muito bacana um torque positivo importante justamente para esses casos de classe 3 porque aí você consegue jogar o elástico de classe 3 e você consegue manter mais verticalizado esse dente sem lingualizar mais você também pode colocar uma prescrição 2 ali então tem o padrão 2 do capelosa você pode estar usando ah mas o padrão 2 não é para classe 2 não o que o padrão 2 no inferior vai fazer os incisivos vai aumentar o torque positivo mais torque positivo não é isso que a gente quer se precisar você dá torque no fio também o que você não pode deixar é lingualizar mais esses incisivos essa é uma possibilidade tá bom então vamos lá eu não vou te dizer o que você vai fazer eu estou dando aqui opções tá opções beleza você pode colocar N prescrições que vão te oferecer ali um torque mais positivo nos incisivos você pode usar arco de ômega superior como assim é aquele arco que você vai colocar o ômega na mesial dos molares e vai colocar ele sobrando aqui na frente e aí esse arco vai projetar os incisivos para vestibular tá bom porque o ômega trava lá atrás ah mas aí tem que estar no fio de aço para fazer o ômega faz com stop no fio de níquel titânio então você pode fazer com stop no fio de níquel titânio eu já até postei isso há uns anos atrás aí né você usar ali os stops para projetar os incisivos no lugar do ômega lá atrás você vai colocar stop prende o stop com sobra de fio aqui na frente vai projetar os incisivos uma vez projetado os incisivos você pode ir passando o fio chegou no aço faz ômega tá e aí você vai mesializando o segmento você vai mesializando os demais segmentos como que você pode mesializar aí o colega colocou aqui ó o Marcelo consultório colocou aqui ó o IZC mesializando o arco superior como um todo então você pode colocar também um mini implante dois mini implantes em crista e infrasigomática tá e aí você vai fazendo mesialização a partir desse mini implante em crista e infrasigomática como cursor de mesialização tá então você faz um cursor lá na frente esse cursor vai mesializando os molares tá bom eu acho que essa opção talvez seja interessante para projetar então começa fazendo o arco com ômega para projetar os incisivos o arco com stop o que eu acho que a colega aqui ó Eliane Oi Eliane tudo bem ela até falou arco de explosão anterior eu não conheço assim mas eu acho que ela está falando a mesma coisa que eu a mesma coisa exatamente começa por esse arco que vai projetar os incisivos vai produzir flare inclinação tá e na verdade você não vai jogar os incisivos para frente você vai inclinar eles tá bom você vai inclinar tá ok o periodonto parece que é legal para fazer esse tipo de compensação se não fosse legal essa compensação inferior aí estava matando esse paciente teria retração até não poder mais se fez essa inclinação ele igual nos inferiores no tratamento anterior e ali ó o contorno gengival tá bonitinho aí esse periodonto ele aguenta dá pra dar uma remodelada a gente sabe hoje que o ponto A ele remodela o ponto B remodela então essa projeção anterior aí se o paciente tem uma boa condição periodontal vai aceitar numa boa tá bom agora isso tudo são alternativas que vão te dar um caminho mais longo pra você não precisar levar esse paciente pra uma cirurgia ortognática o perfil desse paciente vai melhorar como numa cirurgia ortognática não não vai a gente tem que falar a verdade aqui nesse caso aí não vai porque a alteração ali não vai ser tão grande a ponto disso mas vai ficar melhor vai ficar melhor a face do paciente é uma queixa hoje pra ele não então beleza se a gente vai melhorar e hoje já não é uma queixa beleza tudo bem pode fazer assim tá bom lembrando que eu estou indo por um caminho que não precisa de expansão se você se você fez o setup e percebeu que precisa de expansão aí a história muda porque aí se for pouca expansão compensa se for muita expansão que precisa disjunta se for disjuntar um paciente adulto marp se der errado sarp cirúrgico beleza se vai colocar cirurgia já pede pra soltar a sutura pterigomaxilar pterigopalatina que se bobear você consegue ali com o paciente mesmo adulto pedir pra ele dormir com uma máscara facial ou utilizar um protocolo manhães com os mini implantes inferiores porque vai ajudar a projetar essa maxila ah no paciente adulto vai vai se soltar bem a maxila vai entendeu então se você usa um marp nesse paciente disjunto ou um sarp bem bem solto essa maxila responde a essa terapia então eu tô indo pra um caminho que não vai fazer expansão beleza mas saiba que se tem deficiência transversal depois do setup você tem que avaliar se tem pouca se tem muita se tem pouca compensa se tem muita disjunta beleza eu iria pra esse caminho tá bom agora vamos lá fizemos aí a projeção do superior tá ó o Zé Arnaldo já fez o setup aqui ó show de bola rápido no gatilho com o setup não precisa de expansão precisa mas é pouco então provavelmente você tá optando aí por uma compensação dentro do alveolar e aí você pode usar vários dispositivos elásticos cruzados o que eu não recomendo pra esse paciente porque os inferiores já estão lingualizados ou intramaxilar você usar aí um arco de expansão de TMA um arco de mulligan tá bom que são as opções do meu arsenal que eu utilizo mais se eu quero um intermaxilar elástico cruzado se eu vou pra intramaxilar arco de expansão arco de mulligan com os fios de alinhamento e envelamento já mais abertos também porém atenção com a prescrição aí eu gosto de utilizar prescrições bem negativas nos posteriores pra não terminar com os dentes muito inclinados porque tanto o elástico quanto fios de nivelamento aberto tanto quanto arco de expansão arco de mulligan eles vão inclinar a coroa e aí depois você tem que controlar no torque pra jogar essas raízes também e aí você ter ali um dente no final mais verticalizado tá bom beleza então a prescrição bem negativa aí o daemon eu utilizo ali os brats ou da ormico ou até mesmo da ditec tem a prescrição daemon ali pra você ter esse controle transversal e ter ali uma prescrição mais negativa mas aí enfim você pode brincar e encontrar procurar um que te ofereça torque negativo ou virar de cabeça pra baixo um que tenha torque positivo tá bom então são opções aí pra tua compensação transversal que você já falou que tem então já matamos isso aí também agora pensando aqui olha no arco mandibular então ali você tem essa contenção 3x3 que vai sair porque parece que tá solta já em alguns pontos foi colada meio tombada mesmo não tem a falta oclusal pra verificar mas veja bem no inferior tá ó o Vinicius falou aqui deixa eu ver o que o Vinicius falou próprio exercício alto pode vestibularizar se usar intruindo um pouco é mas no caso dele ele tem uma mordida bem topo olha só o Vinicius então eu prefiro se a gente vai utilizar o arco de ômega você não vai precisar do IZC você vai utilizar o arco com stop no início alinhando e nivelando já pra projetar chegou num fio mais rígido você vai usar o IZC pra mesializar o resto entendeu porque olha aqui ele tá topo a topo se eu faço uma intrusão vai ficar mordida aberta eu vou fazer movimento de vai e vem e movimento de vai e vem já é ruim intrusivo então pra depois ter que destruir de novo não acho legal tá olha lá ele tem metade do incisivo que expõe no sorriso então eu não posso diminuir a exposição de incisivo desse paciente então lembra pessoal ortodontia é um jogo de xadrez não é um quebra-cabeça como muita gente acha muita gente fala assim a ortodontia é um quebra-cabeça não é porque quebra-cabeça você joga sozinho aqui nós temos sempre leis da física que vão proporcionar movimentos adversos efeitos colaterais então a gente movimenta daqui piora em algum aspecto então é um jogo de xadrez onde cada movimento seu cada ação produz uma reação ali do adversário que é a natureza que são as leis da física e a gente está sempre tendo que jogar com essa estratégia pensando o que vai acontecer tá legal porque olha só a gente voltando agora para o arco inferior tá gente não posso não posso compensar mais esses incisivos fazer uma mecânica com buccal shelf por exemplo não é o ideal para esse paciente eu confio na correção praticamente 100% ali na maxila tá sem mexer ali nesse arco mandibular tá bom o espaço que você tem pela falta do elemento deixa eu ver aqui do elemento 45 tá você pode tentar uma ação heróica de fechar o espaço já fechei espaços muito maiores que esse ok mas é uma situação que vai te levar mais tempo em um tratamento que já vai ser um tratamento relativamente longo então pra mim ele passou de dois anos dois anos e meio já é um tratamento longo tá então o que que acontece né esses incisivos eles não podem ser mais lingualizados eles tem que ser pelo menos mantidos nessa posição no máximo eles tem que ser mantidos nessa posição se você quiser fechar o espaço beleza tá beleza você pode fechar o espaço aí mesializando tá você não vai conseguir distalizar mais se não olha aqui você vai ter que inclinar mais seu incisivo pra trás não é legal tá bom então aí você vai ter que tentar um ato heróico tá de repente vai como a gente tem a linha média inferior desviada pra esquerda de repente você pode sim chegar esse pré-molar esse 44 né para uma posição um pouco mais distal fechando o espaço tá daria sim cabe sim tá bom cabe sim porque aí você vai estar ajudando a corrigir esse desvio de linha média inferior tá legal ô Jéssica provavelmente você não pegou o começo da live né eu falei que esse caso é um caso ortognático mas o paciente não apresenta queixa facial então o que nós estamos tentando aqui é elaborar uma estratégia compensatória caso o plano A da cirurgia ortognática não seja o escolhido né então com certeza esse é um caso rápido para uma cirurgia ortognática descompensar ali 10 meses em você descompensa isso aí o superior tá fantástico ali pra isso tá bom então só repetindo aí pra Jéssica que entrou depois esse caso é um caso rápido fácil para uma ortognática pra você descompensar ali o paciente ele tá muito compensado então uma descompensação produziria um gap fantástico pra ser operado beleza mas o paciente não tem queixa facial já fez 3 anos de tratamento ortodôntico dá pra tentar uma coisa diferente aí eu tô elaborando essa estratégia aí agora com a ajuda dos demais colegas que tá sendo fantástico tão fantástico tá legal Jéssica legal fantástico muito bom boa sorte pra você aí vai dar tudo certo com certeza beleza então galera olha só só voltando aqui o foco pro nosso tratamento vamos lá então dá pra você distalizar um pouquinho ali o 4 pra não ter que mesializar tudo esses molares aí dá porque aí te ajuda a corrigir essa linha média inferior tá bom mas eu recomendo você fazer esse tipo de ajuste já fechando um pouquinho o perímetro fechando um pouquinho o perímetro tá pra você não abrir espaço do outro lado porque se for olhar do outro lado já tem um diasteminha tá vendo entre o 33 e o 34 já tem um diasteminha então se você começar a mover muito sobre o arco como se fosse de deslize você vai aumentar mais ainda esse diastema lá atrás tá bom então eu já recomendo e ele tem também um diastema entre 43 e 44 tá então eu recomendo ali se você vai distalizar distalizar bem pouquinho 44 e mais mesialização tá bom e aí com certeza o diastema do lado direito vai ficar maior que o do esquerdo nessa retração final ali você tem um ajuste dessa linha média tá lembrando que essa retração você vai ter que fazer controle de torque você vai ter que fazer muito controle de torque pra não deixar inclinar mais tá se for usar alça tem que caprichar no efeito gable e aí você vai fazer gable o canino tem que ir primeiro porque o canino anula o efeito do gable nos incisivos anula não mas diminui muito o efeito gable nos incisivos tá então primeiro você traz canino pra trás deixa dois diasteminhas de cada lado nos incisivos e faz a retração de corpo desses incisivos coisa pouca eu tô falando de um milímetro dois milímetros de cada lado tá bom então é bem pouquinho mesmo por que gente porque se você começa a retrair sem controle fazendo ali o que a gente quer fazer com o mini implante em bocal shelf por exemplo se você coloca o bocal shelf eu mostrei isso na live passada olha aqui vou desativar um pouquinho os comentários eu mostrei isso aqui se você faz a correção da classe 3 com o bocal shelf fazendo uma retração em massa você vai ter ali o giro do plano oclusal e esses incisivos eles inclinam pra trás você tem uma retroinclinação forte dos incisivos junto a uma extrusão e claro com a intrusão posterior tá legal? então olha só esse caso aqui que eu já mostrei num episódio do ortocast não lembro qual se foi o 85 acho que foi o ortocast 85 que eu mostrei esse caso um caso de classe 3 mordida aberta que virou classe 2 mordida profunda só usando o bocal shelf mas olha aqui o efeito ortopédico e o efeito no incisivo inferior então veja como esses incisivos eles eram vestibularizados me permitia compensar perfeito a compensação nessa mandíbula tá pedindo pra ser feita então eu faço a compensação fácil desse caso aí na mandíbula usando dois mini implantes pro cal shelf só calibrar a força direitinho saber a hora certa de atuar na mecânica que isso a galera já sabe de cor e salteado lá no sniper a galera já tá acostumada a ver isso aí acontecendo então olha lá é isso aí a rotina agora não é o caso do colega porque o caso aqui apresentado do colega o incisivo já tá verticalizado pra caramba já tá no limite ali vai então o controle de torque nessa região é importantíssimo tá bom e lembra o foco tá na maxila essa essa oclusão ela precisa ser corrigida às custas de movimentos no arco maxilar beleza voltando aqui pro caso olha só a sobreposição cefalométrica desse caso aqui que eu mostrei da classe 3 mordida aberta faço a correção tá quando eu começo a colocar a fazer a mecânica com buccal shelf que é o quadradinho a bolinha 3 da bolinha 3 a bolinha 6 tem intervalo de 6 meses isso aqui que vocês estão vendo olha é uma diferença de 6 meses olha em 6 meses como fecho a mordida e corrijo a classe 3 vou pra uma mordida profunda classe 2 mas aí beleza porque uma mordida profunda classe 2 você conta com um pouco de recidiva e é muito mais fácil corrigir ali com um elástico de classe 2 que promove uma extrusão melhora a mordida profunda corrige a classe 2 rápido muito mais fácil do que você corrigir uma classe 3 mordida aberta então a classe 3 mordida aberta sem dúvida nenhuma é muito mais desafiador do que uma classe 2 mordida profunda de maneira geral falando aí só a nível de oclusão tá bom não estou falando de face estou falando só a nível de mecânica e dente beleza olha só a sobreposição e aqui a gente consegue ter a noção exata do que eu estou falando essa mecânica gente ela vai inclinar os incisivos para trás ela vai retroinclinar os incisivos inferiores é inevitável não tem jeito tá então não é o indicado para esse paciente volto a falar esse paciente que é um paciente cirúrgico ele pode muito bem ser compensado ser tirado esse topo a topo dele né trabalhando no arco maxilar então a prioridade no arco maxilar beleza então arco com ômega né o arco com stop no início depois mini implante em crista infrasigomática para mesializar o bloco todo se você quiser uma ajudinha de elástico de classe 3 né sem ter efeito no arco inferior você pode colocar mini implantes no arco inferior colocar uma barra manhães por exemplo e trabalhar com elástico intermaxilar no dente para fazer esse elástico de classe 3 apoiado na barra ajudar na mesialização também tá apesar de eu achar que não é necessário já que você vai ter ali o IZC para te ajudar você vai ter já feito a inclinação vestibular desses incisivos tá bom então essa é a luz para você tá legal deixa eu voltar aqui os comentários vou abrir aqui o box de perguntas que tem algumas perguntas aqui olha professor o estreitamento é com fios porque nesse caso classe 3 geralmente a deixa eu ver a pergunta aqui a língua é baixa é exato né geralmente a língua é baixa nesses classes 3 só que o seguinte eu não entendi o estreitamento com fios não entendi a pergunta Laura faz de novo para a gente deixa eu ver aqui ó ó essa pergunta é a pergunta chave para a live de hoje olha que pergunta show é a mesma ideia de quando preparamos o caso para a ortognática certo gente é o caminho contrário se a gente vai preparar para uma ortognática a gente tem que criar uma classe 3 acentuada oclusal para permitir que o bucomaxilo ao mover as bases ósseas chegue numa classe 1 ou mais próximo disso possível então se é um paciente que tem ali um prognatismo um prognata um padrão 3 prognata ou um face longa prognata tá o preparo cirúrgico é você deixar ele com uma super classe 3 oclusal para operar então o que a gente faria eu faria o contrário eu faria esse arco de explosão como a Eliane chamou ali o arco de stop eu faria no inferior para projetar os incisivos inferiores e os superiores eu só alinhava e nivelava até o 19x25 acabou aquele espaço do dente perdido eu colocava a mola aberta para abrir espaço e ajudar a projetar esses dentes para frente então esse é o caminho da descompensação para a ortognática é o que eu falei no início é o caminho mais fácil e mais indicado para esse paciente porque esse paciente tem um problema esquelético na maxila tá então nós vamos acentuar o problema para preparar para a cirurgia ortognática ao contrário desse caminho que eu dei a alternativa porque eu estou aqui para ajudar nos caminhos para dar insights brainstorm se eu chegasse aqui abrisse a live e falasse esse caso é cirúrgico ponto vou desligar a live aqui porque esse caso é cirúrgico descompensa para a cirurgia cara não resolve o problema do dia a dia não resolve a gente tem que saber compensar gente a compensação ela está aí para isso para ser usada agora se o paciente virasse e falasse ó doutor minha face pô está horrível eu tenho aqui essa diferença do lábio um para o outro me incomoda eu sou queixudo nada que a gente está falando de compensação vai resolver esse problema aí eu já falo assim meu amigo não tem plano B o seu caso é cirúrgico agora propõe a cirurgia e deixa V porque com certeza vai ser melhor para ele a cirurgia mas se ele assustar não vou fazer cirurgia de jeito nenhum a correção oclusal nesse caso é viável se fosse inviável eu falaria nem tenta compensar porque é inviável mas não nesse caso é viável nesse caso é viável com o uso de mini implantes então está vendo como os mini implantes são importantes por isso que vocês tem que dominar os mini implantes porque se você não tem essa ferramenta do mini implante você vai sempre pegar o paciente e vai falar cirurgia concordo é um paciente cirúrgico mas se ele quiser operar ele não tem opção de escolha poxa se eu não souber compensar um caso desse aí para aí estou na profissão errada ah mas isso é gambiarra não senhor não senhor estou ajudando esse paciente eu não vou trazer mal nenhum vou trazer bem oclusal para ele o que vai sobrar ali é estético o que vai faltar ali para ele é estética facial ah mas aí você vai comprimir a língua dele que você vai diminuir o perímetro não vou fazer retração quase nenhuma no arco inferior pelo contrário vou mesializar os superiores ah mas ali será que o osso aguenta já vimos que aguenta tem periodonto para isso então já vimos que é possível compensar esse caso se vai ser isso que vai ser feito não sei a conversa é ali na hora com o paciente eu indicaria cirurgia ortognática mas se o paciente der piti bater o perno e falar eu quero outra coisa você não tem nenhuma outra opção doutor você não sabe mais nada fazer nada claro que eu sei meu amigo claro que eu sei então deixa com o pai aí senta aí vamos colocar dois mini implantes aí vamos resolver a tua oclusão para você ter uma oclusão equilibrada agora a face vai estar equilibrada não vai vai continuar assimétrico beleza tá bom então essa pergunta foi a pergunta chave para a gente debater sobre quando compensar e quanto descompensar beleza então eu acho assim ó tem que saber fazer porque a partir do momento que você não sabe se você só tem martelo tudo que você vê na frente é prego então você tem que ter ferramenta você tem que ter arsenal por quê vai cair um caso que é cirúrgico mas pô é um borderline ali que você poderia tratar compensando aí é que eu não sei compensar quando chega um caso complexo é cirurgia pô sabe qual é o caminho que vai te levar para uma boa compensação de um caso borderline ou um caso cirúrgico como esse mini implante ancoragem esquelética da instalação à biomecânica e aí eu vou aproveitar para fazer o jabá porque eu ajudo muita gente com isso nós já somos mais de 700 colegas no nosso treinamento no sniper então o sniper está aí para isso é o maior treinamento de mini implantes que tem que vai dar instalação à mecânica para você pegar caso assim e tratar da maneira como você quiser você pode ativar o modo hero aí a Mario mandou bem hashtag preferida modo hero hero mod on o modo hero on modo sniper on né por quê porque gente vamos combinar tudo que é caso então assim com comprometimento esquelético adulto é cirúrgico o cara tem problema esquelético é adulto cirúrgico ponto final mas essa é a realidade vamos agora para a vida real quando você está no jardim zoológico é lindo você falar assim ah é cirúrgico opera vai ficar maravilhoso vai para a vida real meu amigo vai para a vida real você tem que ter arsenal você tem que ter ferramenta você tem que ter repertório para poder tratar todos os casos entendeu galera perguntando aqui ó já fez compensação com alinhador já fiz compensação e descompensação também valeu Maicon sniper é show melhor do mundo valeu olha a Marcia oi Marcia fala Jairo meu amigo Mipana que tal Mipanita Team Sniper valeu oi Marcia galera do Team Sniper em peso show deixa eu ver as perguntas aqui de cima que eu passei batido aqui ó vamos ver um pouquinho então Luciana espero que você tenha entendido são dois caminhos diferentes dois caminhos contrários beleza da compensação e da descompensação por isso que é importante definir antes eu não começo nada sem definir pra onde eu vou porque é caminho totalmente contrário se eu tô descompensando pra cirurgia ortognática o cara lá na frente falando que quer operar mas fudeu desculpa fudeu vou fazer o que já tô lá longe lá na frente agora ele quer compensar vou ter que andar pra trás tudo e ir lá pro outro caminho então era melhor ter ficado parado entende que se você acelera mas acelera no caminho contrário você tá muito mais longe do que se você estivesse parado e não tivesse feito nada então às vezes pessoal é melhor estar parado do que correndo na direção contrária tá bom eu nunca sento no mocho pra começar um tratamento se não tá tudo muito bem definido se eu não vejo o final na minha mente e se o paciente não assinou qual opção que ele quer lá é o paciente que vai definir eu só vou orientar vou falar se fosse em mim eu faria isso se fosse na minha filha eu ia fazer isso entendeu aí eu olho pra um caso desse se fosse em mim pô vamos voltar aqui pro perfil dele se fosse em mim na atual conjuntura da minha vida será que eu ia fazer uma ortognática não sei é difícil se colocar no papel do outro sem estar sentindo o que o outro sente mas uma projeção de lábio ali a gente consegue com mesialização do arco superior não sei difícil falar estando de fora mas é uma decisão que cabe ao paciente beleza deixa eu tirar aqui a perguntinha deixa eu ver aqui as primeiras perguntas que eu não lembro então pessoal eu peço pra fazer as perguntas no box de perguntas por isso se não fica tudo sumido aqui no fica tudo sumido no meio da conversa misturado no meio da conversa eu não consigo ver todas até quando é permitido distalização de molar classe 2 completa consegue distalizar adulto consegue se você tiver osso em região de tuber você consegue tá mas é legal não Fernanda não é é muito sofrido você distalizar uma classe 2 inteira vou te falar é chato pra caramba é muito demorado é chato é muita coisa pra distalizar entendeu então assim eu não curto tá vou ser sincero classe 2 completa você jogar todo o tratamento fazendo sagital no arco superior é muito sofrimento viu tanto pro paciente quanto pra você deixa eu ver o que é mais aqui vou fazer o seguinte vou passar aqui todas 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 as mensagens aqui deixa eu ver aqui fala Zé Roberto com Sniper seu dia a dia de consultório muda radical boa valeu é isso aí Márcia né a gente consegue fazer mecânicas lentas com remodelação do ponto A com remodelação da borda anterior né então dá pra gente fazer uma remodelação é limitado é limitado mas ajuda o paciente melhora melhora tá então deixa eu ver aqui o box de pergunta opa a Luciana falou que o comentário dela foi no início ficou fora do contexto tava se referindo a maxila Luciana desculpa mas foi ótimo pra poder falar porque com certeza tinham colegas que às vezes não tinham essa informação tá bom então foi ótimo porque serviu de exemplo aí tá legal então é deixa eu ver aqui tava referindo a maxila né a maxila não então é o contrário né se a gente vai fazer o acílio de ortognática o que eu faço naquela maxila ali que tá tudo bem verticalizado né eu só vou alinhar e nivelar não preciso fazer o arco com ômega na maxila igual vou fazer compensatoriamente tá bom deixa eu ver o que mais aqui que nós temos ó o dono do paciente o dono do paciente ó o doutor responsável pelo paciente falou ele não quer operar né então tem que ter ferramenta também tem outra coisa gente se vocês fizerem muitas perguntas não aparece pra mim aqui ó por exemplo ó essa pergunta aqui ó não dá pra poder eu não consigo ver a pergunta toda ficou muito grande então tem que ser pergunta objetiva tá bom olha só beleza mas ele fez uma pergunta boa aqui eu acho que eu consegui entender peraí ó perguntou se quando faz uma digitalização com buckle shelf o fio tem que ficar mais largo tem que ficar mais aberto tanto em buckle shelf quanto em izc você tem que abrir mais o final do fio a extremidade do fio porque existe uma tendência a constricção no final desse fio porque quando a gente puxa lá na região anterior essa porção do fio como o mini implante está mais por vestibular essa porção vai mais pra fora como o fio é parabólico a parte posterior vai pra dentro então você promove uma constricção do arco então você tem que sempre deixar mais aberto o fio boa observação aí boa pergunta tá ó vou aproveitar e responder aqui o Gustavo quando começa a próxima turma do Sniper em abril em um mês começamos a próxima turma do Sniper do nosso treinamento de mini implantes da instalação a biomecânica todas as áreas tudo que você precisa saber o último curso de mini implantes pra vocês é o Sniper por quê? porque tem tudo beleza? mais de 30 horas de conteúdo fora os conteúdos extras as lives que você vai ter acesso as lives que a gente vai apagando do Instagram fica uma grande parte delas quase todas praticamente todas ficam lá na plataforma aulas extras mentorias tá ó a Fernanda me mandou uma questão de prova aqui fazendo uma classe 2 completa com 23 inclusos por vestibular 7 milímetros espaço pra ele nada como ganhar mais espaço ô Fernanda vou ficar te devendo nessa live aqui não dá pra eu responder senão vou entrar num mundo de contexto aqui que vai sair muito fora do que a gente tá vendo aqui tá bom? valeu Rafa te espero lá hein Rafa essa semana tamo junto lá na especialização ô Jair meu amigo valeu ó melhor curso do mundo valeu meus amigos aí Mari isso aí Mari Mari nossa Sniper 5 estrelas aí galera que a Sniper 5 estrelas vai ter uma oportunidade agora vai ter uma um convite que a gente vai abrir o grupo elite só pra quem é Sniper 5 estrelas vai ser um grupo top hein vai ter um curso só de biomecânica avançada na verdade não sei se pode chamar de avançada porque tem o básico também pra quem ainda não tem base biomecânica vai ter o básico da biomecânica pra iniciar pra gente chegar no turbo nas biomecânicas mais avançadas aí vai ter grupo de estudo específico e dedicado e exclusivo pro grupo elite e vai ter mais um monte de outras coisas que a gente tá preparando aguarde aí deixa eu ver aqui o que você usa valeu Clebão meu amigo grande professor Cleber Meirelles fera esse é o cara meu irmão grande Clebão um abraço meu amigo ó o Thiago perguntou o que você usa pra mesializar na maxila eu expliquei que primeiro os incisivos a gente faz arco de ômega né mas pra não precisar ter que usar o arco de aço no início pra fazer o ômega a gente faz o níquel titânio faz no naitai com stops projetos incisivos tá projetos incisivos acho que chegou minha comida aqui chegou o iFood hashtag de hoje galera chegou o iFood tá vai ser a nossa hashtag de hoje quando vocês forem repostar reposta assim ó chegou o iFood ninguém vai entender nada é só a gente o iFood atrapalhou no meio do caminho aí a nossa live Gabriela já se atentou e abriu o portão maravilha já tô ligado aqui ó então sabe o que que é melhor que a comida não vai esfriar porque a salada já tá tudo frio mesmo então maravilha então hashtag já tá fria mesmo né então galera o que que eu tava falando eu até perdi aqui o fim da minha ah sim como mesializar na maxila então primeiro os incisivos projetamos com os ômegas com os stops depois disso os posteriores com cursor e izc mesializando os dentes beleza ah mas não tem área pra izc não sei instalar o izc vai ter que aprender a instalar o izc mas se não tiver a área pra instalar em izc dá pra fazer pelo palato mesialização pelo palato pô show de bola show de bola mesialização no palato gente postei repostei hoje no stories uma postagem que a ortogel fez de um caso que a gente tá mesializando lá na especialização como em implantes no palato pô a mesialização pelo palato é fantástico super segura tá então é isso beleza deixa eu ver aqui papapá ó a Laura colocou aqui ó quando me referi a língua baixa do classe 3 é que ela briga pra lingualizar o inferior e reduzir o arco verdade Laura tem uma briga feia ali com a língua tá então eu gosto muito de trabalhar concomitantemente a fono legal pode usar também esporões pra reeducar essa língua via aérea dele é boa então beleza dá pra gente fazer isso se fosse uma via aérea já comprometida igual no caso anterior aí eu falaria pra não fazer nada mas ali eu tô falando de uma retração de um milímetro dois tá então assim nada que vá atrapalhar né deixa eu ver aqui tá deixa eu ver minhas perguntas acho que eu acabei ah não tem mais aqui não acho que já foi quando você coloca o ômega longo vai abrir o diastema como fechar sem inclinar e perder a movimentação então esse diastema Rafa ele vai ser preenchido pela mesialização dos posteriores então eu vou juntar aqui os anteriores de incisivo a incisivo e aí o que ficar de diastema pra trás é o que a gente vai fazer de mesialização entendeu tá Luciana eu tenho uma boa e uma ótima notícia pra você a primeira é que o sniper ele abrange muita biomecânica tá os primeiros módulos são módulos de percepção e de instalação então é estabilidade como adquirir o máximo de estabilidade de cada área os interradiculares e aí quando começa os extraalveolares a gente começa já a falar de biomecânica então a partir do módulo 4 até o módulo 13 12 todos os módulos tem biomecânica e tem um módulo que é o módulo 11 se não me falha a memória que é inteiro de biomecânica o módulo chama mecânicas com mini implantes tá bom aí só de biomecânica e a notícia ótima é que tem um módulo inteiro sobre mini implantes e alinhadores com o grande professor Pedro Pontelo que eu vou estar com ele em live nessa quinta-feira da semana beleza ô Rafa olha só você vai manter o perímetro na região de incisivos tá então quando você põe ali um elásticozinho um amarrilho nos dois incisivos você fecha o diastema sem reduzir o perímetro porque o stop não deixa você reduzir o perímetro entendeu então você vai fechar por deslize aqui na frente ó o diastema tá bom beleza fantástico ó o Thiago tá pedindo pra mostrar esse cursor de mesializar eu vou confeccionar pra vocês vou ver se eu consigo essa semana eu tô na especialização na ortogel vou ver se eu consigo lá na clínica confeccionar e alguém filmar e aí eu coloco pra vocês a confecção inteira vou tentar tá bom não vou te prometer não Thiago mas eu vou tentar vou me esforçar beleza a Rafa vai estar comigo na clínica sábado ela me lembra né Rafa me lembra sábado da gente fazer cursor de mesialização beleza acho que a gente vai instalar a Bocal Shelf mesmo não vai aí a gente já acho que vai ter que fazer não é mesialização naquele seu paciente a gente vai usar cursor naquele paciente seu então vai ter cursor de mesialização essa semana é isso aí fantástico vai dar certo beleza então vai rolar o vídeo ó o seguinte Fernanda o Sniper ele pega do zero e vai levar até o nível 6 que é o nível máximo do domínio é realmente o Sniper do mini implante então a transformação ela vai desde o zero mas tem muitos professores que fazem também o treinamento né tem muita gente boa né pô tem super profissionais lá tem cara melhor que eu deve ter lá dentro entendeu mas que no ancoragem esquelética sempre aprende sempre sai com uma bagagem muito melhor uma visão diferenciada tá então ele vai pra todo mundo agora pra quem é 5 estrelas porque dentro do curso você vai adquirindo estrelas de acordo com o top performance então pros Sniper 5 estrelas a gente vai abrir agora esse ano um um segundo nível que aí é só biomecânica na verdade não é só biomecânica é um grupo elite onde vai ter ali vou dar spoiler vai não vai ter jeito onde vai ter o curso de biomecânica avançada onde vai ter um grupo de estudos exclusivo vai ter também um curso de marketing digital pra voar financeiramente no consultório então vai ter uma galera uma equipe não sou eu que vou falar sobre isso vai ser uma equipe específica falando sobre isso pra dar o suporte pra mesmo você ter um conhecimento técnico você conseguir explodir no consultório isso aí mostrar pro mundo mostrar pras pessoas o trabalho que você agora vem fazendo com os casos complexos com os mini implantes então vai ter toda essa parte mágica da da publicidade da rede social tá então vai ser bem legal isso aí esse é o next stop ali né próximo próximo estágio tá aí Roberta valeu valeu Roberta show Nilce valeu Roberto grande Roberto beleza meu amigo beleza Fernanda bom galera eu acho que é isso né eu acho que é isso demos aí uma pincelada meu computador agora resolveu ligar então vou colocar um som aqui pra gente finalizar essa live de hoje eu acho que foi top tá eu acho que foi top Fernanda o primeiro mini implante seu deve ser o interradicular que é o mais básico o kit básico tá bom e olha eu vou falar a maioria dos alunos grande maioria dos alunos já começa a instalar o seu primeiro mini implante antes de terminar o curso então a galera ali antes de terminar o curso já tá instalando seus primeiros mini implantes tá bom a maioria tá a maioria e aí foi nisso que eu percebi deixa eu baixar um pouco o som aqui foi aí que eu percebi que eu não preciso mais fazer curso presencial não precisa a gente vai ter o Sniper Experience mas é só pra galera que já é Sniper vai rolar o Sniper Experience tô esperando baixar um pouquinho essa questão aí dessa nova alta aí de covid e tudo mas vai rolar o presencial que vai ser uma vez por ano duas no máximo Experience com paciente mas é só para a galera do Sniper beleza? então galera o seguinte o link para a lista VIP do Sniper o link da lista VIP tá na minha bio tá no meu perfil do Instagram próxima turma a gente abre em abril beleza? e o grupo Elite Surprise surpresa ainda não vou falar beleza galera então ó seguinte toda live nossa tem hashtag tá com a hashtag de hoje chegou o iFood ou não acho que sim chegou o iFood beleza? então galera quem tirou um print aí da live reposta me marca e põe a hashtag nossa aí do iFood tá porque agora eu vou comer porque o iFood chegou beleza? chegou o iFood deixa eu colocar aqui eita pronto boa galera muito bom muito bom muito bom bom demais bom demais que live construtiva né adorei a ideia de vocês nossa Mari que isso valeu muito obrigado fico muito lisonjeado de ler suas palavras aí valeu Flávia até a próxima a próxima é contigo hein Flávia hashtag salada gelada ó o Roberto mandou aí é isso aí galera vamos que vamos foi uma live muito legal amanhã tem mais hein amanhã tem papo de sniper amanhã tem mais amanhã tem papo de sniper eu vou trazer um tema sempre um tema relevante sempre relacionado ou não com ancoragem esquelética né tá agora deixa eu ir lá galera beijo pra vocês fiquem com Deus boa noite coraçãozinho soquinho tá porque chegou o iFood valeu valeu Marco grande Marco Gonzalez fera haha ô Daniela valeu beijo grande pra você tchau Laura valeu meus amigos até amanhã então oito e meia papo de sniper fui oito e meia tudo e meia e meia meia eu vou fazer